Ele conseguiu, ele passou da barreira dos 90 de overall e graças a vocês. Sim, senhores, vocês mandaram várias árvores de habilidades, TikTok, Twitter, Instagram, recebi mais de 500. E eu achei esse daqui a melhor que tem, que chega a 97, 98, dependendo da altura e do peso. Eu diminuí o Francisco Daco para 1,60m, diminui uns 5kg ali, ele chega a 98 de overall. Mas como eu não quero mexer na estatura e nem no peso, vamos ficar com 96 de overall. E ele fica aí com 69 de físico, a gente teve que diminuir muito o físico dele, não me agrada muito. Quero testar para ver qual é. Condução 96, defesa 36, passe 92, finalização 92 e ritmo 95. Por que eu estou com medo? Porque, pô, o Francisco Daco ganha muitas bolas na força, né? Talvez na Ligue 1 isso não vai fazer tanta diferença porque aqui só tem aleijado, com todo o respeito, é claro. Mas numa liga mais competitiva, uma Série Atim, uma Primeira Liga, até mesmo uma La Liga, o físico pode fazer a diferença numa disputa de corpo, uma jogada aérea, enfim. Vamos ver como é que isso vai acontecer aqui. E se ficar muito ruim, a gente tenta dar uma equilibrada aqui, o overall dele vai diminuir. Mas, cara, a gente chegou a 96 de overall. Vou deixar, inclusive, o vídeo aqui aparecendo, o crédito do cara conseguiu essa árvore de habilidade. Muito obrigado a todos que vocês marcaram lá no TicTac. Muito obrigado mesmo, já deixa o like e compartilha o vídeo, hein? Hoje temos muitos jogos aí pela Champions League e pela La Liga também. La Liga, Liga, já estou me adiantando. Será que eu vou para a La Liga, rapaziada? Mas ainda temos chance de título, a gente vai buscar e a gente vai em busca também da Copa da França, muitos jogos. Deixa o like, vamos que vamos, rapaziada. Começar hoje, Hoffenheim. Vai lembrar que a gente é artilheiro ali com 13 gols e estamos buscando o recorde do Ronaldo, que é 17. Será que dá? E olha aí, galera. Enfim, enfim. Estão falando do Francisco Deco, moleque. Estava na hora. Cadê o Mosaico? Só quero o Mosaico, só isso. Agora tem 96 de overall, né? Se eu não ganhar o Mosaico, vou ficar bolado. Ah, já deu aquela bugada. É horrível jogar assim, mano. Horrível, horrível, horrível. Só lembrando que o primeiro jogo foi 6x0. O time está jogando por música, irmão. Isso daqui vai me atrapalhar muito, mano. Principalmente no meu recorde, não dá para ver, mano. Olha, boado o gol lá. Será? Lá a maior remontada da história? Não sei não, hein? Eu acertei o passe sem chegar nada. Ah, o Mbappé está de sacanagem. Mbappé, eu quero bater o recorde do Ronaldo contigo, cara. Esse foi combinado. Tocou? Tocou, mas tocou tudo errado, hein? Ah, era para ter devolvido. Foi mal. Let's go, boys. Segundo tempo, cara. Primeiro tempo só teve gol dos caras lá. Nada mais. Vamos ver se melhora agora no segundo. Vai, Mbappé. Ah! Vamos juntinhos. Eu e você vamos botar o Cristiano Ronaldo para mamar, mulher. Boa. Mbappé, mais um. Mais um, hein, Mbappé. Guarda, moleque! Eu não devo fazer gol, mas estou feliz. Empatamos em gols. Claro que eu tenho que bater primeiro que ele, né? Para ser o primeiro a colar no Cristiano Ronaldo. Aí depois ele pode ser o segundo, tá ligado? É, tem que ser assim, rapaziada. Mas tu vai me passar, hein, Mbappé. Ai, não dá para tocar para tu, não, pai. Nossa! Golaço! Pulisite! Mbappé, estou sem faminha. Desculpa. Ai, tentei passar no meio dos dois. Não consegui, chat. Termina. Foi o primeiro jogo da Champions que eu não marquei nessa temporada, hein? Ou teve outro? Não lembro. Mas mesmo marcando, ó, eu levei o prêmio de melhor em campo, moleque. Respeita, tá? Além disso, foi eleito os jogadores do mês de fevereiro, galera. Olha aí. Prêmio bonito, hein? Já o segundo prêmio que eu pego aí da Ligue 1, né? Ainda não temos os outros classificados, porque ainda vai ter mais jogos na próxima semana, né? A gente já pode ver que o Real Madrid mamou. O Manchester United mamou. E parece que o Sporting vai mamar. Eu só quero que o Milan passe, porque eu quero minha revanche. Bora! Ligue 1. Ligue 1 só aleijado. Não tem jeito. É só aleijado. Já tava 1x0 pro Troyes, hein? Dá pra pegar o título. Vamos tentar pegar o título ainda. A gente tá 6 pontos, eu acho, do Lyon, né? Inclusive, o episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, rapaziada, porque eu tô gravando depois do jogo do Brasil. Inclusive, eu quero todo mundo mandando um salve aí pro Rick. O Rick tá segurando, mas pica aí, mano. Meu editor. Salve, Rick. Então vamos homenageá-los aí, o nosso editor. Salve, Rick, nos comentários, hein? Quero todo mundo deixando. E parece que tá dando zique, hein, Rick? O Troyes empatou. 2x2. Que merda. É. Era hora de encostar, né? Que merda. A gente ia ficar 5 pontos do Lyon. Faltam 10 rodadas pra terminar. A gente precisa de 10... 15 gols em 10 jogos pra bater... Igualar, na verdade. Dá pra fazer 15 gols, Zedepo? Dá, mas eu teria que jogar todos os jogos 90 minutos. A não ser que caia muitas chances pra mim nos melhores momentos. Sério. Eu vou focar mais no recorde da Champions League, até porque eu quero sair logo da Ligue 1. Só quero chegar próximo ali dos 44 gols e já fico feliz. Mas o objetivo mesmo da nossa temporada é claro. Título da Champions, título da Copa da França e o recorde do Ronaldo a gente vai bater. E vamos pegar o Tottenham, nosso grande e velho freguês. Cara, eu queria muito o Milan. Milan, por favor, passe pela Dilma, porque eu quero pegar vocês na semifinal ou numa possível final. Borussia contra Manchester City, Red Bull, Leipzig e Atleta de Madrid. Esses são os confrontos. Mbappé recebe. Ui, é pra eu estar lá, hein? Ai, ai, eu não esperava por isso não, chat. Nossa, o Mbappé conseguiu errar esse passe. Ferra, Mbappé. Pra não estar que bom. Palma, passei. Isso. Nossa. Bolaço, papá. Faz o simples. Faz o simples que é caixa. Vamos, mais um. Trigésimo gol. Se eu fizer um gol aí, cara, a gente vai precisar de... 13 em 9 jogos, hein? Hum... Hum, acho que dá, hein? Acho que dá, mesmo nos melhores momentos. Só acertar, só acertar. Calma, tô impedido. Cruzou? Cruzou? Cruzar, mano. Ó, vai tomar gol do início, ó. Ó. Sabia. Sempre tem um gol no finalzinho, gente, velho. Cara, pra piorar, eu chego na seleção italiana sem ser relacionado, rapaziada. E eu não tenho treino suficiente, ou seja, ferrou, velho. A gente vai fazer simulação rápida. Que ponto eu cheguei desde aquela lesão que eu sofri na Itália. Eu não sou titular, meu irmão. É bizarro. Eu me ferro pela Itália e perco a titularidade, tá ligado? Muito bizarro esse filme. Os investimentos estão dando certo, chat. A gente tá com sorte esse ano, hein? Ó, chegou no jogo contra Portugal. Tem um treino aqui, acho que dá pra pelo menos se relacionar. É. Treinei e não funcionou, mano. Continuo não sendo relacionado. Ai, que raiva eu tenho da Itália. Eu vou virar brasileiro, hein? Dizem que o Totti brocou uma brasileira e eu sofri de brasileira. Olha lá, tá perdendo. Bom, voltamos aqui agora. Jogo contra o Monaco. Tá na briga pelo título, né? Monaco é o líder, cara. Podia ter chegado aqui nesse jogo. Há uns 4, 5 pontos deles, né? Linda bola. Aí, papai. Aí, eu não perco. Que velocidade, mano. Uh, policiai. Tirou a tua cabeçota, pai. Um a um. Nas costas. Um, mas tocou no pezinho do pai. Dominei. Policiai, MAP, passei. Bate não. Tocou muito errado. Ai, forcei. Caguei no p... Foi mal. Dá pra ter acertado, chat. Último lance. Luzan entrou no lugar do MAP. Passei. Porra, vai. Eita! Que isso, mano? Isso dali foi muito pênalti. Foi dentro da área, mano. Nossa. Errei por muito. Ah, já era. Perdemos ou empatamos? Terminou, ó. Um gol do Martinelli e do Deco. É isso. Eu tô novamente ali entre os indicados do melhor do mês, hein? E falando em melhor do mês, ó. Champions League e PSG contra a Tottenham. Aqui é complicado. Preciso de 4 gols. Se eu chegar na final em 5 partidas. Porém, agora o nível aumentou muito. Agora é o Tottenham. Time complicadíssimo. Mas eu acredito. Nossa, o time tá escalado com o Pulisic, o Mbappé e o Deco. O Tottenham é basicamente a base que a gente jogava contra lá na Premier League. O Zaniolo tá lá, meu compreende de seleção. O Jota continua. O Dorjelis também tá lá. O Neves. O Royal, que é muito chato. Eu odeio jogar em cima do Royal. Bem que eu vou jogar em cima do Reguilon, né? É. Enfim. Seria o que Deus quiser. Só não sei porquê. Ele tá preferindo o goleiro à reserva ao invés do titular, que é o Cômeu. Vai parar. Com certeza o Deco tá se aquecendo ali, moleque. É. Olha o Zaniolo aí. O jogo é em casa. Será que tem mosaico pra mim? Agora, todo jogo que eu jogo, eu fico na expectativa de ver um mosaico mesmo. O PSG nunca vai fazer um mosaico pra mim. É só pra Mbappé, né? O primeiro mosaico, moleque! Chupa, seus merda! Só por causa disso eu vou ficar 10 temporadas com o PSG, tô brincando. Vamos, rapaziada! Fico até emocionado. Eu vou chorar. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Isso vai pra Thammy. Com certeza vai pra Thammy. Mostra de novo, mosaico. Mostra. Quero ver, mosaico. Eu não quero ver você não, Mbappé. Cara rachada. Olha lá. Olha lá. Ai, mostrou bem rápido. Ai, mostra, mostra. Eu quero ver a cara linda. Sai daí, Zana. Tá vendo aquele mosaico lá? Tu nunca vai ter um mosaico daquele, Zana, meu. Eu sou merda. Quero ver o mosaico. Sai, 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 criança. Sai, sai, sai. Sai que tem doce lá. Ah, o Cobel tá na reserva. É inacreditável, né? Pra você entender essa parada. Cara, eu quero ver o mosaico. Eu quero ver esses takes não, mano. Acho que não vai aparecer de novo o mosaico, rapaziada. Enfim. Mas valeu, torcida do Paris! Vou até cantar. Paris! Tu, tu, tu. Paris! Tu, tu, tu. Virei parirense, moleque. Bora. Bora que agora eu vou jogar inspirado, compadre. Ó. 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 Ah, eu pensei que ele ia puxar, mano. Era só seguir em frente, tá ligado? Muito burro. Muito burro. O jogador mais chato de se enfrentar o Royal, mano. Ele é muito chato, meu irmão. Opa. Nossa. Esqueci que o time do Tottenham marca muito. Chate. Sei não, já tô começando a ficar preocupado aqui de meter quatro gols nessa Champions, hein. Bora. Mbappé. Policite! Vamos! Gol! Milane! Boa, moleque! Mbappé dando assistência. É isso, mano. Policite, americano que sabe jogar bola. Eu tô pensando aqui, cara. É pra ter sido fominha contra o Hoffenheim, mano. Vacilei, vacilei. Não planejei muito bem. Ah, vou ter que tocar. Era no Mbappé. Eu juro que eu toquei nele, mano. Foi no De Jong. Ele fez. Mano, o time é muito bom, cara. Tem que falar. Mano, pô, você tá jogando fácil. Eu não tô jogando fácil, Chate. No teammate, o nível aqui. O time é muito bom, mano. É muito bom. É muito fácil jogar aqui, cara. Todo mundo joga bem. Até os overais baixos jogam bem, tá ligado? E tem o Mbappé, que é um monstro. Inclusive, o Mbappé acabou de me passar 14 gols pra ele e 13 pra mim. Eu quero ver de onde eu vou tirar esses gols aí pra passar e encostar no Cristiano. Passei. Pensei que ia no Mbappé. Bateu cruzado! Tá 2x0, mano. Vamos forçar, não. Vamos matar esse jogo? 2x0 é complicado ainda. Vamos tocar, mano. Vamos tocar. Não pode jogar pela esquerda. Porque o Royal é pica. Pô, vai aonde, queridão? Vai, Deku! Tá de sacanagem, Deku. Tudo bem que o pé direito tem uma merda, mas... Desse jeito, cara. Desse jeito, meu irmão. Caraca, irmão. Bora. Ah! Olha esse Almeida. Vai ser brasileiro com esse nome? Ou argentino, né? Tem bastante Almeida argentino. Agora vai. Vamos! É sobre isso. Não tem jeito, pai. É a cabra da bola. É o futuro cabra da bola, né? No momento ainda é o Pelé. Mas o Deku tá chegando, Pelé. O Deku tá chegando. 14 gols igual ao Mbappé, moleque. Tudo igual. Faltam 3 gols pra mim, pro Mbappé. A torcida vai à loucura, moleque. Passei. Olha o 15º. Ai! O Atenham mesmo tomando de 3, continua fechadinho. Eles não deram um chute a gol, mano. Um chute a gol, rapaziada. Um chute a gol. Aí, ó. Só foi falar. Olha a merda. Boa! A gente continua sem chutar, pai. Vem, Mbappé. Vem, Mbappé. Peraí, Mbappé. Peraí, Mbappé. Mas termina. 3 a 0. Um gol de cada atacante do PSG, né, pai? Que isso, chate. 3 a 0. A menina tirando selfie com o seu namorado. Pô, a menina parecia papel, moleque. Então... Mas é isso. Vamos cumprimentar a Alameda. Falando, não deu pra tu, irmão. Não deu pra tu. Tomou de 3. Bora, volta pra longa. Porque semana que vem eu tô lá. Brocando 2 a 0. E o Milan perdeu. Milan, eu quero minha revanche, Milan. Pelo amor de Deus. Pô, eu não quero ganhar essa Champions sem passar pelo Milan. Eu não aceito. E, novamente, eu ganhei o prêmio do mês, né? Acho que eu não mereci do último mês, não, chate. Mas deram, né? Fazer o quê? Mas tá aí a artilharia da Champions. 14, 14. Tem um Kiesa logo atrás com 9. Mas, mano, só de juntar Mbappé e Deco são 28 gols em 9 partidas. É coisa pra caramba. E aí o terceiro artilheiro nosso nem aparece aqui, mas acho que é o Pulisic. Ele deve ter algo em torno de 3, 4 gols ali. Embora em busca do recorde também na França. Mbappé, passei. Vem, bola rápida. Ah, tava muito em cima. Já não tem muito essa bola. Fazinho? Vamos! Dá pra virar, hein? Dá pra virar, bora. Ah, mas aí terminou o jogo. Eu não mesmo meti o golzinho, rapaziada. Quero nem saber mais de resultado. Eu acho... A gente tá em que dia aqui? Peraí, peraí, peraí. A gente tá na quarta. É terça e quarta? Acho que o Milan jogou ontem, hein? Vamos lá, Milan. Passou, não. Quem passaram foram o Manchester City e a Thread Madrid. Temos dois gigantes já. Meio que o Manchester City é minúsculo, né? Mas... 2027, 28. O Manchester City já viram um time em grande, né? O Milan vai jogar no mesmo dia que a gente, chat. Vamos passar aqui pelo Tottenham. Tentar meter um golzinho pelo menos. Pra ir pra semifinal ali com 15 gols. Se a gente conseguir 16... Mano, perfeição. Eles mantiveram o mesmo time do último jogo, chat. Só botaram o Trap e acho que um zagueiro ali que não jogou. E o Spence. E o Reglon também. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Espero que não. Ó, pode falar dele. Eles podiam falar do Mbappé, que tem a mesma quantidade de gols. Mas falaram do Deco. O mosaico dele tá mais bonito que o meu, hein? SG, vou melhorar isso aí, hein, torcedor do Paris. Quero no mosaico melhor. Preferência sendo sentado no trono como um rei, tá ligado? Passou? Passou o apelido do Imperador de Paris. Vamos. Ai, Trap. Pode cair. Vamos vir com tudo nesse jogo. Não vai conseguir nada, né? São três gols. O Copa tá jogando esse jogo agora. Ah, por isso que tem lá no canos. Então, meu, pode deixar passar um golzinho só pra dar emoção. É bom tomar um golzinho aqui, porque abre mais o time do Tottenham. Porque eles vão acreditar, mas deixa mais espaço pro pai. Passa aí. Passa aí, passa aí. Ah, policia, te demorou, cara. Quase golcudo. Escanteio, vai lá, Imbapote. Ih, bugou. Já a substituição? Caraca, 28 minutos fizeram a substituição, moleque. Substituição mais rápida que eu vi. Bati mal. Vou chutar. Vamos. Ah! Uh! O Trap tá pegando tudo, cara. Não quero bater essa merda não, mano. Bate aí, bate aí, Imbapé. Pelo menos dá pra trocar, né? Cabeçota, hein? Passou. Ó, ele tá batendo melhor que eu, mano. Botei o De Jong agora. Imbapé já fica na área ali pra cabecear, tá ligado? Dedesma se lesionou. Subiu. Bum. Vem. Vem, Imbapé. Era em mim, Imbapé. Era em mim. Toca no pai, mano. Cadê a duplinha, cara? Pô, a gente combinou juntos, eu e você. E fazer o Ronaldão chorar. Pra você fazer seis gols juntando os dois. Pra empatar, né? Pra passar são oito. Gol bom, gol bom. Primeiro gol bom, contra. Porque o Tottenham já vai sair e vai sobrar espaço. Tô usando o olho. Não vou tomar, não. Se toma esse segundo gol aí, vai pegar fogo o jogo, tá? Ó. É, risco de ser substituído. Tirou o policite e botou o gato. Aí me tirou. Cara, eu só espero que não seja eliminado. Vou simular aqui, mano. Ó. Tomou 2x0. O Nussa diminuiu. Quase. O Mila passou, eu acho. Foi pros pênaltis, eu acho. 1x0. Vamos torcer pro Mila. Deidinhos cruzados, as eventos passaram nos pênaltis. Que merda. E vamos pegar mais um freguês, né? Pepito Guardiola já tá com saudade de ver o pai. Agora ele vai rever. Vai ser contra o Manchester City, que eu vou pegar o recorde. Sim, vai ser contra eles. Três golzinhos aqui. Pegar não, mas empatar com o Ronaldo, eu vou empatar. Porque quem lembra da época de Arsenal? Eu botava o Manchester City pra chorar. Até amanhã, porque, mano, gravei em cima da hora e o editor tá agilizando aqui a edição pra sair vídeo ainda hoje, hein? Tamo junto, rapaziada. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.